Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo fascinando aqui no estúdio, porque está precário, sério. Se eu mostrar pra vocês, gente, vocês vão chorar junto comigo. Tá mega bagunçado, tipo, gente, literalmente, tá muito bagunçado. Não sei como que eu cheguei nisso daqui, de tão bagunçado que tá, sério. Tem bolsa, tem caixa de sapato, gente, tá muito bagunçado. O que que acontece? Eu vou gravando as publis, né, os recebidos, e eu acabo deixando por aqui, por aqui ficou, e eu acabei não organizando, né, com a minha rotina corrida que eu tenho. É muito difícil eu conseguir conciliar tudo, né, limpar a casa, trabalhar no meu estágio, trabalhar pro YouTube, fazer as publis, enfim, são muitas coisas. Então eu sempre tenho que arrumar um jeitinho, né, um tempinho pra organizar as coisas, e eu não consigo fazer tudo assim junto. Então hoje eu peguei esse dia pra organizar o estúdio mesmo, sabe, até porque, gente, me dá muita agonia ficar assim com as coisas bagunçadas, fora de ordem. Parece que minha vida não vai pra frente, não flui, sabe, então eu preciso estar num ambiente agradável, organizado, limpo, pra mim conseguir renovar minhas energias e trabalhar bem, sabe. Então, gente, vou levar vocês, mas antes eu vou fazer um tour de como que tá aqui o estúdio, até porque eu não fiz o tour completo, né, depois que eu me mudei pra essa casa. Então, nem sei se vocês conhecem muito bem como que tá aqui, por isso que eu vou fazer aqui um tour do estúdio pra vocês, né, então vocês vão conhecer o estúdio nesse vídeo. Eu tenho muitas mudanças pra fazer nesse estúdio, sabe, algumas coisas pra comprar, pra decorar, mas por agora eu não vou conseguir, então vou ter que esperar mais um pouquinho. Mas enquanto isso, a gente não pode deixar bagunçado do jeito que tá, né. Então, bora lá organizar, arrumar, colocar tudo no lugar, deixar limpinho de volta. E quando eu digo que tá bem bagunçado, realmente, gente, olha isso, caixa. Tem nota de mercado. Tipo assim, tem lixo aqui em cima. Vocês não estão entendendo isso. Olha o estado. Não, chegou no nível. Roupas que eu gravei da Shein, né, recente. Então, tá aqui, tem que dobrar o que tá limpo, o que não tá. A maioria tá limpo. Calça, sapato. Sapatos geralmente não ficam aqui, ficam ali no outro quartinho. Essas caixas aqui, que são decorações de Natal, talvez eu monto hoje, ainda não sei. Aqui, gente, tem recebidos. Olha isso, gente, saquinho jogado no chão. Então, recebidos ali, tem coisa que eu tenho que gravar, talvez eu já gravo agora. Aqui, mais coisa. Eu tava organizando minhas contas, minha agenda, minha bolsa também. Fiz um limpa, tá vendo, ó? Tirei tudo que era lixo ali. Então, preciso pegar um saquinho, jogar tudo fora. E aqui tá um espelho, aqui também. Olha isso, gente. Não, fala sério, não dá, né? Sério, dá agonia de ver tudo isso. Vou dar um zoom pra vocês conseguirem enxergar melhor. Olha isso, a zona que chegou. Gente, parece que quanto mais a casa é maior, mais bagunça faz. Então, eu vou começar dobrando essas roupas que estão limpas, tá? Que eu gravei recentemente vídeo e aí eu deixei jogada aqui. Roupas dobradas. E esse short, como eu disse pra vocês, não serviu em mim. Então, eu vou colocar pra venda, ó. E vou guardar essas roupas no meu guarda-roupa. E vou recolher essa bagunça que tá aí. Esses sapatos, meias, saquinhos. E ignore o Theo passando no vídeo, tá? E aí E aí Música Gente, então dei uma organizadinha já aqui, já deu outra diferença, né? Vou deixar todos os recebidos aqui do ladinho e já limpei ali as coisas, só vou passar depois um aspirador de pó. Agora a gente vai ir pra outra parte. Vocês acharam que acabou, né? Mas não, gente, tem um monte de tralha pra arrumar ali. Música 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 que inclusive eu acredito que já chegou a esse momento, que não vai caber mais bolsas minhas aqui. Então, gente, eu vou precisar comprar realmente, sabe? Como eu disse, falta muita coisa pra comprar aqui, principalmente pro estúdio, né, que é o meu lugar de trabalho. E é gostoso a gente trabalhar num ambiente agradável, que a gente gosta. Então, eu preciso dar uma prioridade pra isso. Eu acho que eu vou me desfazer dessa bolsa aqui, que eu não uso, eu não gosto muito dela. Ó. Gente, eu tentei organizar assim, mas tá vendo que já tá ficando pequena aqui o espaço, né? Então, por enquanto, vai ficar assim mesmo, ó. Ficou um pouco bagunçadinho, mas é aquele bagunçado organizado. E tá quase finalizando, graças a Deus. E olha o punhado de lixo que eu tirei desse estúdio. Sério, olha isso aqui. Um saco cheio da China. Trouxe o aspirador, vou ligar ele ali, pra gente começar a aspirar esse estúdio, e aí já tá quase finalizado. Depois só vou passar um panozinho úmido, né, pra ficar ainda mais agradável. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha a diferença desse estúdio, né, gente? Não tem nem comparação. Deixei tudo organizadinho, passei o pano, como vocês viram. Então aqui ficou os recebidos, que eu ainda tenho que gravar stories, reels, feed, alguma coisa assim. Então deixei tudo aqui desse lado. A única coisa que depois eu preciso acertar, esses papéis, né, caderno. Mas por enquanto eu vou deixar ali, até porque agora eu vou organizar algumas coisas. Ficou assim. E penteadeira, gente, organizado. Olha isso, que alívio. Preciso urgente comprar uma arara aqui pro estúdio. Comprar uma, como fala, uma estante pra colocar as bolsas, sapatos. E aos poucos vai ficando legal. Então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tô capenga, suada, cansada. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês já gostam e querem mais vídeos assim como esse, curte, compartilha com todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo.